Música Gloreza a Deus Paz do Senhor Jesus, povo de Deus Aleluia Motivo de alegria, né? Está aqui participando de mais uma festa do Senhor Jesus Desde já, já quero agradecer ao Senhor Por este momento maravilhoso Ao pastor Valadares, pastor Júlio Pastor Anderson Neves Que foi a nossa fonte de estar aqui nesta noite E nós viemos com o propósito O propósito de adorar o nome do Senhor Jesus Tem adorador aqui neste lugar? Aleluia Então olhe para o irmão que está do seu lado Diga para ele nesta noite Sorria, meu irmão Deus tem vitória para você aqui nesta noite Aquela porta Aleluia, que está fechada O Senhor Jesus Cristo será de abrir Aqui nesta noite Aleluia Acredite na sua promessa Aleluia Escute esse nome Quem te ver, assim só é seu Quem te ver, assim só é meu Deus Não sabe nada de você Só Deus sabe tudo o que está passando Tudo o que você está enfrentando Mas ele manda te dizer Escute Este sofrimento ele tem valor Ele prova o seu filho com amor E ele vai te ajudar E ele vai te ajudar Passa tudo o que você passar Frente fiel não vai ficar No esquecimento Ele vai abrir a porta pra você O inferno todo vai estremecer O inferno todo vai estremecer Quando vê você na bênção Imitando a glória dele Quem te viu chorando não vai entender Quem te viu clamando hoje vai ver Que Deus te exaltou estar-te usando o teu poder Este, este que é Deus Quando Ele fala, tudo acontece Pode tudo passar Mas a palavra, Ele é fiel Ei, pode tudo na sua vida passar Menos a promessa do Senhor Pois o que Ele prometeu na sua vida Ele é fiel para cumprir Aleluia, escute isso É pra você que tem pensado em parar Na vera do caminho Neste sofrimento Ele tem valor Ele prova o seu filho com amor E Ele vai te ajudar Passa tudo o passo que você passar Quem te viu fiel não vai ficar No esquecimento Ele vai abrir a porta pra você O império só não vai esclarecer Quando vê você na bênção e gritando Glória a Deus Quem te viu chorando não vai entender Quem te viu clamando hoje vai ser Que teu Deus te exaltou estar-te usando o teu poder Neste, este que é Deus Quando Ele fala Tudo acontece Tudo acontece Pode tudo passar Mas a palavra, ela é fiel Este, este que é Deus Pode tudo passar Mas a palavra, ela é fiel Pode tudo passar Pode tudo passar Mas a palavra, ela é fiel Ela é fiel Al chorar A palavra, ela é fiel Os espectadores Um کرido Uma, uma63 Doce 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 Obrigado.